Música Nesse primeiro dia de provas, os candidatos já saindo das provas, eu estou aqui com... Vinícius. Vinícius, onde está? Oi, aqui em Santa Maria. Aqui em Santa Maria mesmo. Aparecendo o vestibular para quê? É, educação física. Primeira vez? Primeira vez. Como é que foi nesse primeiro dia de provas? É, foi um pouco difícil, mas foi bom. Hoje, poucas questões. Qual foi que tu achou mais difícil? Acho que mais difícil parte de química. Por quê? É que eu tenho um pouco de dificuldade, mas estava um pouco difícil também de envolver bastante cálculo e não tinha muita coisa teórica. E as expectativas para o segundo dia, como é que estão? Eu acho que vai ser bom e que eu vou ir melhor. Luiz Gustavo, precisando do vestibular para quê? Educação física. Educação física também. Primeira vez? Não, não, terceira vez. Terceira vez. Como é que foi essas provas do primeiro dia hoje? O primeiro dia estava facilzinho, dava para encarar bem encaradinho. Tem que ver agora até amanhã, né? Qual foi o conteúdo que tu achou mais fácil hoje? História. Por quê? Já sou mais, digamos, habilitado na história. Então, achei um pouquinho mais fácil do que as outras matérias. Como é que é o teu nome? Valquíria. Valquíria. Fazendo vestibular para quê? Educação física. Como é que foi? Eu acho que eu fui bem na prova. Estava boa até. Hoje, 38 questões, né? Não muitas questões. Como é que tu acha que foi a questão mais difícil hoje? Eu acho que foi física. Por quê? Tinha algumas coisas que eu não lembrava muito bem ainda. É a mais fácil? A mais fácil foi história. Por quê? Achei que eu sei um pouco mais do que física. E as expectativas para os próximos dias de prova? Como é que está? Eu acho que eu vou melhor do que esse. É a primeira vez que está tentando vestibular? É. Primeira. Boa sorte. Obrigada. Felipe Laude para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2013. Obrigada.